Pai Bala sapunda no clique do pai Cuida, cuida galera Eu não ia fazer nem vídeo disso Aí eu mandei uma foto aqui no No grupo Aí a galera Pai tu podia fazer um vídeo aí no canal aí Pra perguntar se ia ter vídeo do canal Sobre isso Pra ensinar né Os macetes aí Pra deixar a fonte ficar nova Ficou zerada A parte dela tá aqui O capacitor dela saiu Aí eu mandei botar de novo Foi sair mesmo, não sei por que São quatro capacitores grandão Foi dos grandes, aí saiu um Mas ela tava funcionando com ele Eu pegava nela de primeiro e Ela sacudia Ela tava funcionando sem um capacitor, disse que é capacitor de filtro Aí eu mandei pintar Entendeu? Como eu disse Eu mandei pintar Eu não tinha nem pintado ainda o som E agora ela tá aqui Botei o adesivo nela agora há pouco Olha o adesivo Tá vendo? 14.4 aí É adesivo Agora eu vou furar Esse adesivo Como foi que eu peguei ele Olha o que eu fiz Eu fui no Google Pesquisei Fonte JFA Aí eu vou aqui Vou em tamanho O tamanho da imagem Eu fui em imagem do Google Entendeu? Em tamanho grande, né? Pedi a grande Que é com mais qualidade Vocês estão entendendo aí? Cadê? Eu tava na qual parte Na parte de tamanho grande Eu já apliquei, ó Tamanho grande Vai lá no Google Tamanho grande Imagens Essas imagens aqui Eu peguei Eu não lembro qual foi Eu sei que tem que ser uma Que tá com a fonte bem Bem pra frente Só que essas aqui Eu acho que é anúncio, né? Olha, é anúncio Tava certinho aqui É anúncio Vou baixar mais Vou pra imagem E era de 200 Aqui é 150 60 E agora eu não acho mais Aquela que eu achei Naquele dia de 200 Sobe de novo O mouse aqui tá ruim Olha uma de 200 aqui, ó Mas só que ela tá meia torta Entenderam? Eu não sei se eu peguei Essa meia torta Foi Foi uma bem diferente Meia Isso que eu tô me lembrando aqui Eu acho que Que a de 200 Eu não consegui achar ela Deixa eu ver Eu acho que ela não é a torta não Essa aqui tá retinha Vou procurar ela aqui direitinho Eu mostro pra vocês Achei uma maneira mais fácil Bota a fonte de 200 A fonte que tu vai fazer o adesivo Tu bota Botei a fonte de 200 Achei, ó Essa imagem aqui tá perfeita, ó Tá vendo? Eu vou abrir ela E ela parece que é do próprio O site da JFA Entendeu, ó Por isso que ela tá bem Eu vou abrir ela Ver como é que ela vai vir aqui Procurar ela aqui No site da JFA Eu acho que ela é essa Olha, entendeu? Olha a qualidade No Pro Pronto Vá no site da JFA Que lá tá melhor E essa aqui Não é nem a que eu tirei Tá mostrando a amperagem Aqui eu tirei 14.4 Deixa eu ver se eu acho ela aqui Qualquer uma vale Nessa parte não vai ficar não Se eu não me engano Eu acho que eu não tirei Do site da JFA não Vou salvar ela Salvar como Isso aqui vocês sabem, né? Salve aí Pronto Vou abrir ela aqui No computador mesmo Tirei foi errada Tirei foi de lado Essa aqui não tá Não tá certa não Vou lá de novo Voltar Opa, essa aqui Que tem que salvar Aqui a fonte tá bem visualizada Tá retinha, entendeu? Clique com o botão direito Salvar como Salvar mais Tu pode fazer com qualquer um Tu vai no site da JFA Tem tudinho Nem sabia disso Olha aí Tô aprendendo de novo Agora sim Eu salvei essa daqui O que que eu fiz? Eu levei a fonte Já com adesivo Entendeu? Eu não tinha pintado ainda Eu levei a fonte Botei na mochila E levei pra Pra um cara que Mexe com adesivo Com adesivo recortado Impressão de adesivo E tudo, né? Falei pra ele Levei a fonte Pra ele fazer A milimetragem Dizer o tão Ele ia ver isso aqui Tudo pra fazer Igual o adesivo No recorte Aí ele fez lá Ele disse Ó, não vou Não vou te Te fazer Te dar a confiança Que vai sair 100% Os lugares aqui Do botão não Ó, esses buraquinhos aqui Esses aqui, galera Ó Cadê? Ele disse aqui, ó Eu não vou te dar A confiança Que vai sair 100% Eu Cara, faz a medida E imprime aí Que tomara que dê certo Graças a Deus Deu certo É porque essa daqui Eu não furei ainda Eu vou furar ela Eu tô esquentando O ferro de solda ali Que sai mais fácil Pra furar, entendeu? Os buraquinhos redondos Ó Eu já mostro Opa Vou tirar aqui de novo Eita, vídeo mal gravado, né? E é isso aí Do jeito que eu fiz Foi esse Baixei a fonte Se eu não me engano Eu fui lá no No Google No Google não No Paint No Paint E eu fiz Eu tirei só Esse pedaço aqui Eu não levei completo Entendeu? Só essa parte aqui Pro cara Ficar mais ligado lá E fazer o adesivo A impressão do tamanho certo O negócio é só fazer Essa impressão aqui Ficar desse tamanho aqui Entendeu? Pra na hora de O adesivo for tirar Ficar igual a fonte Essa aqui Tem até mais qualidade Tá vendo aí galera Tem uma diferença de cor Olha lá Deve ser o tom O tom do monitor Alguma coisa Mas foi a mesma cor Que eu tirei Deixa eu ver se eu acho Ela bem aqui No meu arquivo aqui Galera, achei A que eu tinha tirado Era essa daqui Tá vendo? A de 200 Eu tinha pegado as duas E a de 14.4 Mas eu tirei Foi essa Tá vendo? A cor Deixa eu voltar aqui Pra ver se eu mostro A de 200 Se não Pra esse lado A de 14 Não achei Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí MacMod Essa aqui é outro tipo De imagem né Porque não tá indo Direto Vou usar Microsoft Como é que eu tiro Isso aqui Isso aqui é o que? Ah Isso aqui Ela salvou Como documento Do Do Chrome Por isso que ela não abriu No tempo lá Agora eu tô conseguindo Show? E é isso aí O que eu fiz? Eu vou furar aqui Pra vocês verem Como é que vai ficar E tô me esquecendo Até de mostrar Os adesivos Mandei fazer quatro Tenho duas fontes Mas mandei fazer quatro Eu guardo Olha aí O adesivo Entenderam? Deixa eu pegar A fonte aqui Cadê ela? Fonte não A carcaça Vou botar aqui Eu acho que o ferro Já tá quente Vai O Bairro lá Só quente Olha o fera aí O fera tá tomando A gelada ali Cadê? Olha lá Vamos com o pai De hoste ali Olha aí galera Agora eu vou terminar Essa obra de arte aqui Vou mostrar como é Que eu faço aqui O negócio que o ferro O ferro perdeu Uma pecinha E tá escapulindo Esse bagulho aqui Deixa eu botar ele Na perna aqui Deixa eu mostrar bem aqui Aqui tem um lugarzinho De furar Eu furo com ferro quente Olha o escapulindo Tá vendo aí onde eu furei Segurei bagulho Filma aí bagulho Filma aí fera brava É porque eu tenho que ensinar os caras Todos os tipos de macete E com ferro assim é melhor Olha o ferro tá enganchando ainda O que tá saindo é branco Nessa gravação O que é preto Olha aí ó O buraquinho Quase tudo certo no lugar Porque o adesivo é de plástico Aí é melhor com ferro quente logo Do que ficar com estilete Vou pegar logo ele aqui Que é danada eu pisar nele Não é não fera Ó fera aí ó Fera aí ó Fera hoje é o sinega fecho Esqueci algum Esqueci não Olha aí ó Ficou algum Algum desalinhadinho A outra ficou bem Bem certinha a outra Essa aqui eu botei o adesivo torto Ó tá vendo Mas eu não vou estragar ele não Não vou tirar ele não Ela tá no grau Será brava aí Só conversa com quem tem cerveja Tô dando foto Ficou top Agora eu vou cortar esse nome aqui 14.4 com estilete Aí a fonte doido Tô deixando ela nova Nova aí ó Mandou fazer o adesivo Tu vai usar a fonte caseira aqui Processar essa JFA Processar? Vai Aí a fonte no prédio Na hora da casa Pronto Pronto Encerra o vídeo aqui Que agora eu vou tomar uma aqui Mas o Fera O Fera disse que não trabalha mais no canal Aí Tá cheio de onda aí Arranjou a namorada Tô com 10 meses atrasado de 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 Depois eu vou montar ela aí Eu mostro aí Viu Tomar uma aqui Já já o termino de montar ela Aí eu vou mostrar uma fonte zerada Hã? Tô com 10 meses atrasado de direito de imagem Do canal Diz que quer o direito de imagem O Baigão rapaz Esse Baigão Triste Tá vendo aí? Triste um frito aí Foi mostrar um galho caipira Carne de ponte Não trouxe um frito pra nós Ei 18 Tá vendo aí 18 Não trouxe um frito de 18 Não trouxe um frito de 18 Não trouxe um frito Olha o que que ele trouxe O cachorro dele Pra comer Olha ele aí ó Nem rabo pro cachorro Não chamou Rapaz Pra larga de cego Ele quer beber Bota a bicha Você vem pra ele Comer Não bebe Porque ele tá com você Pronto Agora eu vou montar a bichona Aqui o O digitalzinho dela aqui Capacitou Pesado Esse aqui é É a telinha daqui Ó Pronto Aqui é pra O visor Show de bola Agora é só montar Ah Deixou os parafusos aqui Pra não perder Ó Esqueci Se eu fosse guardar em outro lugar Mais no que eu ia achar Minha O fera Tá todo Pronto Fonte nova Fonte nova Zerada JFA modificada Ó Ainda vou dizer uma coisa Esse adesivo azul aqui Essa fonte aqui ó Ela era vermelha né Mas essa azul É a mesma fonte A mesma coisa que tá dentro dela É a mesma da vermelha e da azul Só é a rasterização lá deles Só é a rasterização lá deles Que ele tem esse mesmo Coisa aqui ó Esse mesmo modo aqui Essa aí Agora aquela vermelha Redline É outra É outra fonte Que é até mais cara Begão falando besteira aí ó Se ajuda aqui ó É porque Vocês tão entendendo Essa fonte aqui E aquela vermelha antiga É a mesma fonte Só mudou A repaginada O adesivo Por isso que eu tô mudando E não mudou nada Que nem esse amarelo Que nem esse amarelo Só pra mim mesmo Vai Begão Manda um recado aí Manda um recado vai Begão Begão Vai Begão Manda um recado Pra se inscrever Que a galera se inscreve Vai Essa é Begão Tô pedindo pra ele Pra ele falar aqui Pra pedir Pra galera se inscrever no canal E ele não tá falando não Escuta que Begão Toma mais um que eu vou mandar Vocês se inscrever E se inscreva Rapaz Esse vídeo aqui Não vai ser muito bacana Tem que se inscrever E o Begão não manda Não pede a galera Pra se inscrever Deixa quieta Deixa pra outra semana